Bom dia. Boa tarde, seja onde estiverem. Boa tarde, seja onde estiverem. Se juntaram a nós para as rondas 1 e 2 e agora estão aqui conosco na ronda 3. O meu nome é Luca Byung Dequan, eu sou reitor acadêmico no Centro África para Estudos Estratégicos e o diretor docente para esse programa de desenvolvimento e implementação de segurança nacional em África. Antes de começarmos com o nosso programa, gostaria de começar o nosso programa com uns poucos comentários por parte da diretora do África Center, a senhora Kate Croft. Já que temos a sua biografia, não é preciso apresentá-la ou a sua biografia, mas só para mencionar que ela serviu como diretora do África Center para Estudos Estratégicos desde 2014 e prover uma liderança valiosa para todos os nossos programas acadêmicos, incluindo esse de implementação de segurança nacional. Boas-vindas, senhora Kate. Bem-vindos a todos os nossos participantes mais uma vez. O África Center, como sabem, serve como um fórum para pesquisa, programas acadêmicos, intercâmbio de ideias para aumentar a segurança, ou fortalecer a responsabilização das instituições, Matilda As. A nossa missão é avançar a segurança ou expandir a compreensão, fornecendo uma plataforma confiável para diálogo, a construção de parcerias e catalisação de soluções estratégicas. A nossa missão tem a ver com a disseminação de conhecimento através dos nossos programas acadêmicos, como esse virtual, pesquisa, investigação, engajamento com os nossos ex-alunos. É um prazer estar com todos os senhores. Nós fornecemos análises para os formadores de políticas sobre a tendência de segurança e as respostas os desafios de segurança e sabendo que, fazendo tanto, o África Center provém oportunidades para nós todos, como parceiros, a intercambiar ideias sobre práticas, as boas práticas, e esperamos manter esses contatos através dos nossos capítulos de comunidade, comunidade de interesse, os nossos programas, e, quando pudermos viajar novamente, vamos poder dialogar em pessoa entre os nossos alunos e as nossas equipes. Nós compartilhamos experiências do mundo real para podermos tomar ações concretas. A missão que temos é gerida por a nossa visão para avançar a segurança para todos os africanos, que são responsáveis aos nossos cidadãos, e isso abrange o objetivo da organização. Isso se vincula a instituições de segurança lideradas por civis que proporcionam segurança a todos os cidadãos. A responsabilidade para os cidadãos é importante, porque isso reforça o ponto que, para ser eficaz, as instituições de segurança têm de ser não só fortes, mas responder aos direitos e às necessidades dos cidadãos. ao engajar com todos os nossos parceiros militares, civil, governamental e sociedade civil, nacional e regional, reforça os papéis valiosos para mitigar o que impulsiona a segurança nacional. Espero que se mantenha ativo conosco, além desse programa, no desenvolvimento de estratégia e de segurança nacional. Nós temos uma página de ex-alunos aqui no slide. Convidamos a todos a participarem, por favor, verem aqui os nossos recursos no website, e mantenham-nos em dia, quanto às suas atividades, o que está a se passar convosco, e participem dos nossos webinars e programas profissionais. Muito obrigado, Atil. Toda essa informação é disponível no website, na página de programas, nas quatro línguas do programa. Ali podem encontrar em português, árabe, francês e inglês. Muito obrigado, Kate, por seus comentários e a sua liderança, esses programas. Antes de... Agora, deixa eu... Deixe-me apresentar os senhores ao objetivo real dessa ronda. Essa é a ronda 3, do processo de estratégia de segurança nacional, é a última fase do desenvolvimento de segurança nacional. É a sétima fase, de fato, e a última. Essa ronda foca-se na implementação de segurança nacional, o processo e o mecanismo do mesmo. Divide-se nas três seguintes sessões. A primeira, que é a de hoje, focar-se na implementação da estratégia de segurança nacional e o seu relacionamento às estratégias setoriais. A segunda irá focar-se na alocação de recursos e a alavancagem de parcerias. A terceira sessão irá concentrar-se na estratégia de segurança nacional e a fiscalização das entidades civis. Espero que os senhores possam assistir todas as três. Antes de começar, e passar a palavra aos panelistas, para vocês todos, eu gostaria de partilhar umas observações da primeira ronda, cujo enfoque eram os conceitos-chave da estratégia de segurança nacional e a segunda ronda, que era o processo de implementação de segurança nacional. As perguntas que levantamos eram se há uma necessidade, realmente uma necessidade para uma estratégia de segurança nacional em África. A segurança, como qualquer serviço nacional, precisa de um mapa, um mecanismo de implementação de segurança nacional. As perguntas que apresentamos aos países é menos se há, precisa de uma necessidade, de uma estratégia, mas sim como se implementa, como se desenvolve, se desenvolve tal política de segurança nacional. A segunda pergunta dessas mesas redondas tinha a ver com por que o processo de desenvolvimento de estratégia de segurança nacional é mais importante do que o documento em si. O processo de elaboração de qualquer política pública cria oportunidades para uma conversa, um diálogo genuíno e confiança entre as partes interessadas. Isso é mais importante ao processo de desenvolvimento de segurança nacional do que é caracterizado pela cultura de sigilo e a exclusão de cidadãos, a maneira pela qual a segurança é percebida, planejada e entregue. Outra pergunta, por que a liderança se importa no processo de desenvolvimento da estratégia, utilizando a palavra de Donald Heftis? O processo de desenvolvimento de estratégia de segurança nacional requer não só os líderes, mais liderança para formar o ambiente de segurança nacional. O processo também não requer uma liderança técnica com soluções só, mas um sistema que possa inventar novas soluções para sobreviver um clima de crise fornecendo novas estratégias. A última pergunta, por que um processo inclusivo é importante? Há muita evidência que demonstra que um processo inclusivo e participativo é mais capaz de ajudar os líderes a enfrentarem melhor as ameaças complexas e os cidadãos são os beneficiados principais e se tornam as partes interessadas chaves da maneira pela qual a segurança é planejada e proporcionada. Essa sessão irá focar-se na estratégia nacional e implementação de segurança nacional. Então, um dos principais objetivos dessa sessão são os seguintes. Em primeiro lugar, vamos falar sobre as maneiras como esse processo vai fornecer mecanismos para a implementação da estratégia. Em segundo lugar, vamos examinar as ligações entre a estratégia de segurança nacional e as estratégias setoriais e como será feita a implementação da segurança. Então, vamos ver como pode haver uma melhoria na coordenação através da divisão do trabalho e o último objetivo, falar sobre os objetivos comuns durante a implementação da estratégia de segurança nacional. E eu quero frisar novamente que nesta sessão vamos falar, discutir durante 45 minutos e 25 minutos de perguntas e respostas. Vou apresentar os oradores de hoje. É com muito prazer que acolho peritos e profissionais do desenvolvimento de estratégias de segurança e implementação das políticas públicas, quem vai ajudar-nos a começar a conversa sobre o processo prático de implementar as estratégias de segurança nacional em África. tem as biografias e eu vou apenas destacar alguns aspectos da sua perícia e especialidade. Vou começar primeiro com o Dr. Matthew Matthew Andrews e é um prazer tê-lo conosco. Eu vou dizer porque razão estamos tão satisfeitos por tê-lo conosco. Em primeiro lugar, ele é um professor sénior em política pública na escola de política pública em Harvard e também faz parte de um programa online de educação executiva sobre as políticas em Harvard e aconselho-vos a olhar para esse programa online, é um dos programas de grande destaque para a implementação de políticas públicas. o Dr. Matt Andrews também é responsável por implementar políticas públicas na Harvard Public Policy School. O Matt é uma das pessoas que inspira pelo seu trabalho. é o co-autor de vários trabalhos e um deles é como escapar ao PDA que é fugir às dificuldades apresentadas pela política pública. Isto é, o título exato é é possível escapar a armadilha de futilidade de política pública. embora o Matt não vá falar sobre esse aspecto da política pública neste programa, vai falar sobre isso como uma abordagem prática. as suas pesquisas na Harvard Kennedy School em particular em particular a governação na governação e transição como ele é especialista particularmente no Banco Mundial e ele é formado com honras e em vários cursos da África do Sul tem um PH da Maxwell School da Universidade de Siracusa e também cursos da Universidade de Durban. O segundo orador é o brigadeiro em aposentado Salé Bala ele é diretor executivo da White Inc. Consultancy é uma firma que se concentra em questões de segurança e estratégias em Abuja na Nigéria ele participou no desenvolvimento do um projeto de segurança na Turquia e é um profissional oficial militar na Nigéria e é aposentado como brigadeiro general e é assessor especial para políticas e desenvolvimento de políticas para o do Ministério de Defesa e tem diplomas da Universidade da Paz na Costa Rica e também tem um mestrado da escola de Defesa Nacional de Washington general Bala é um prazer tê-lo connosco e por último e não menos importante a doutora Ferly Chapui é perita em questões de conflito e segurança e é uma perita para o setor de segurança internacional e trabalha ou trabalhou anteriormente no centro de Genebra para segurança e do setor de governança o DECAF e também tenho um diploma da Universidade de Swiss Peace em Berna muito obrigado muito obrigado Ferly e eu vou começar a nossa conversa primeiro com o doutor Matt o doutor Matt Andrews vai falar nesta sessão sobre a implementação de políticas públicas e as suas falhanças que parece ser um fenómeno em geral no mundo inteiro mas no caso da África como descreve que esta situação é muito comum pode dizer-nos o que constitui uma falha em política pública doutor Matt bem vindo muito obrigada é muito bom estar com todos aqui eu não sou um perito em área de segurança e aqui nestes debates eu tenho um grande respeito por todos vós e por aquilo que fazem o meu enfoque é analisar as políticas públicas de todos os tipos em vários países a primeira questão que abordarei é como vemos as falhas a falta de êxito em termos de políticas públicas nós vemos que há uma dimensão problemática quando planeamos uma política tentamos ver quais são os insumos e quais são os resultados muitas pessoas conhecem este tipo de linguagem especialmente nos países em envolvimento porque é a linguagem utilizada pelo Banco Mundial pelas Nações Unidas ou OECD e também é a maneira de pensar mas é apenas uma dimensão outra dimensão de sucesso quando dizemos bem não vale não é só valer a pena como atingimos os resultados se fizermos isso de uma maneira que é justa e equitativa isso é importante em oposição a ser corrupta ou pouco justa isso também tem importância e a dimensão política como é que uma política tem influência na narrativa política e o contexto eu não estou apenas a falar de sucesso a curto e médio prazo quando falamos de sucesso a longo prazo temos uma realização programática em que as políticas foram consideradas apropriadas ou se conseguimos manter o sistema vivo e se há satisfação contra esses projetos mas o que acontece depois todas todas essas dimensões devem ser pensadas mas quando pensamos nelas a narrativa que ele sugeriria com os dados que temos os dados que temos especificamente para a África vêm do Banco Mundial o Banco Mundial é uma muito grande organização que patrocina certos tipos de intervenções de política e ao olhar para os dados do Banco Mundial temos avaliação de projetos para 5 mil 6 mil projetos e não temos dados comparativos de nenhum outro lugar normalmente olhamos para o êxito em casos estudos de caso e se quisermos ver com que frequência há um insucesso podemos ver as estatísticas do Banco Mundial temos várias intervenções nos países individuais dezenas de milhares aquilo que procuram ver é a dimensão problemática não tanto a política e também os resultados a longo prazo avaliam vendo até que ponto é satisfatória e quais são os riscos que houve 75% de índice de sucesso no mundo inteiro quer os objetivos programáticos tenham sido atingidos ou não mas quando dizem vamos ver se esse sucesso vai ser perdido no futuro há uma perda de 35% a curto prazo perguntamos conseguimos introduzir um novo programa estabelecemos uma unidade anti-corrupção sim isso foi feito 75% das vezes isso é feito se há esperança de que a corrupção vai ser diminuída 30% das vezes então há essa narrativa em que primeiro criamos uma forma de falar sobre sucesso que nos permite dizer que tivemos mais êxito do que poderíamos ter tido mas para resolver os problemas do mundo e das pessoas temos muito menos sucesso do que nos projetos de curto prazo então em Harvard nós discutimos sobre esta questão como ver o sucesso a dimensão a longo prazo e a curto prazo sim muito obrigado Matt por definir o insucesso e o sucesso e depois vamos ouvir a opinião dos participantes porque há insucesso tão frequentemente e depois quais são os principais fatores em termos do insucesso particularmente nos países em desenvolvimento e em África são muitas maneiras de pensar sobre essa pergunta o artigo que o senhor leu captura isso não só de uma maneira técnica mas em termos de relacionamentos tradicionalmente na literatura dizem porque a política falha e dizem não foi elaborado bem ou não monitoramos bem etc isso tudo é verdade muitas vezes em África outra coisa que precisamos pensar é que muitas das políticas são novas e quando abordamos as coisas novas não sabemos o que fazemos e pensam algo muito interessante se não sabemos o que estamos a fazer como podemos desenvolver um plano novo se não sabemos o que estamos a fazer trabalho ou não se monitoramos as coisas o que nós concluímos que a maneira pela qual elabora-se a política em África é que assumimos que sabemos onde vamos não só onde começa a jornada mas onde termina a jornada e quais são as vias e se falhamos a gente fala devíamos ter planejado melhor nós temos outra perspectiva primeiro achamos que as políticas falham porque não passamos tempo suficiente em examinar qual o problema também não desenvolvemos uma dinâmica de como analisamos o problema e a falha de aprender é um dos grandes problemas se não sabemos o problema porque não lidamos antes com esse problema se for um problema novo é porque precisamos desenvolver processo que nos ensinam a aprender bastante rápido e assim entramos na na amadilha de futilidade talvez não conheçam é primeiro quando temos um problema na sociedade nós dizemos nós precisamos responder esse problema mas vamos rapidamente a uma solução procuramos consultores entidades que nos ajudam e eles nos dão a solução e depois vemos que os nossos esforços não funcionam às vezes não funcionam não porque somos não fazemos o trabalho bem mas é porque nós fomos atrás de uma solução que realmente não era a solução certa e os problemas porque os problemas são novos o contexto é novo o contexto tem a ver com política pessoas relacionamentos e quando se falha nos esforços o que acontece é que as pessoas que estão a servir perdem confiança em você e perdem também confiança em sua capacidade de proporcionar os serviços isso se coloca no que se chama armadilha de futilidade temos o problema falhamos em resolver o problema e as pessoas nos veem como pessoas que não resolvem o problema e nós caímos nessa armadilha muitos países muitos setores se encontram nessa armadilha não só não que não estão a tentar as coisas uma vez atrás da outra essa um motivo porque vemos a África e que observamos que a confiança no governo está muito baixo não somos burocratas mas os técnicos que proporcionam serviços os cidadãos não acreditam neles é a dimensão da falha relacional que se chama esperamos que vamos falhar e esperamos que os nossos esforços não vão funcionar nós observamos isso acontecer em todas as partes o que se precisa é algo que interrompe essa armadilha que faz com que as pessoas se comportam de outra maneira o importante é focar-se de forma diferente nos problemas e não ter esforços que focam-se em as soluções de curto prazo unir os burocratas da sociedade para falar sobre o sucesso real criar parcerias no esforço de resolver os problemas contextuais e não ir correr atrás de soluções rápidas de curto prazo muito obrigado doutor gostaria também que o senhor afrisasse como escapar a essa armadilha de futilidade mas deixe-me ancorar essa discussão nos desafios de implementar uma estratégia de segurança nacional como eu falei nós temos um tool que ir uma caixa de ferramentas de como desenvolvê-la e implementá-la e a pergunta central é como nós temos políticas boas no continente bem articuladas bem conceituadas mas como podemos evitar falhas quanto a implementação dessas estratégias especialmente como que uma estratégia ou possa ser feito como um documento orgânico um documento que realmente funcione especialmente considerando casos extraordinários como a pandemia da covid não falei tanto de mas como utilizar o documento para que o documento funcione como um documento vivo orgânico que funcione talvez o senhor possa frisar no contexto de escapar essa armadilha de futilidade eu acho que precisamos escapar esse hábito de desenvolver estratégias que proporcionam respostas que não são realmente respostas esse é o primeiro passo geralmente quando desenvolvemos estratégias nós falamos com as pessoas nos explique as soluções aos problemas esperamos que elas respondam de maneira passiva vamos aos elaboradores de políticas e dizemos escreva uma estratégia de 300 páginas que nos explique exatamente o que fazer nos próximos cinco anos como gastar o dinheiro etc e depois monitoramos com base no documento e avaliar as pessoas conforme o seu cumprimento com a política isso é uma política boa é uma maneira boa como planear se souberam o que está a fazer exatamente o que está a fazer se tiverem a resposta e se já lidaram com isso antes a diferença entre uma ideia e a solução uma ideia ou aquilo que vocês já fizeram e sabem que funciona uma solução é algo que já fizeram e observaram o sucesso às vezes tratamos as ideias como se fossem soluções e estruturamos elas de forma que não funcionam não imaginamos o processo de aprendizagem e que aprendizagem é em si um elemento do sucesso sugiro eu é que a nível das estratégias tem que se perguntar como que sabemos absolutamente que essa é a resposta e assim embutimos num plano tradicional quando é meramente uma ideia temos que comprová-la aprender sobre ela abordar o plano com uma estratégia diferente essa estratégia tem que nos dizer como podemos unir as pessoas de maneira que essas pessoas possam criar confiança em si mesmos vamos fazer que as pessoas trabalhem juntos e experimentem as coisas conversam uns com os outros o que aprendemos aonde estamos progredindo aonde não e assim aprendem ao longo do sucesso ao invés de pensarem que já sabem tudo desde o início a não ser assim se rompe essa essa armadilha de futilidade a estratégia portanto tem que ser muito mais sobre o processo de aprendizagem não só sobre a a o conjunto de soluções e a programação desse conjunto de soluções a aprendizagem é como teremos um diálogo honesto vamos unir as pessoas e analisar o problema perguntamos qual o problema como mensuramos o problema por que que importa o problema a quem importa o problema analisamos conforme as suas causas as quais as origens do problema identificamos ideias para mobilizar as pessoas que vão atacar o problema os peritos os pesquisadores os tomadores de decisões os políticos os cidadãos criamos equipas que rastreiam o problema não são esforços que falham estão a tentar intervenções intervenções cujo objetivo é aprender não se resolve por imediato o problema mas criar confiança as pessoas então dizem bem tentamos isso e funcionou não que resolveu o problema mas verificamos que podemos tomar pequenos passos e realizar coisas assim nós chegamos à conclusão que entendemos o problema depois voltamos e formamos esforços que são mais informados e pelos quais podemos unir as pessoas e nós tornamos esse armadilho de futilidade e oportunidade de aprender e criar confiança essas duas palavras são importantes confiança e confiança é importante as autoridades implementam ideias e no sistema mais amplo os cidadãos apoiam os seus programas e os políticos colaboram às vezes não se faz isso em certos ambientes porque as pessoas não colaboram mas preciso constantemente fornecer indicadores de progresso aos políticos para que os políticos se satisfaçam e utilizem essa informação para constantemente comunicar se a sua base eleitoral estamos ajudando vocês portanto é um processo dinâmico através do qual se tente as pequenas coisas as pequenas medidas cria-se confiança entre os cidadãos e com as autoridades políticas e passo a passo encaminha-se em direção ao éxito muito obrigado doutor vamos um pouco além essa abordagem se o senhor puder então frisar essas adaptações dado o fato por exemplo que encaramos a covid-19 como um choque uma crise como que uma estratégia poderá abordar um choque social desses não há outra forma de lidar com covid-19 os países que lidaram bem com essa crise foram os que não lidaram com o problema bem foram os que assumiram desde o início que já tinham solução tome esse remédio aquele remédio já resolve desde o início nada disso funcionou outros países como singapura do início começaram e disseram olha nós acreditamos que covid parece sars literalmente o que o primeiro ministro disse achamos que isso parece com sars com base em nosso entendimento do sars é isso que entendemos quanto aos próximos passos quando tivemos sars nós pudemos manter as igrejas abertas e nessa questão de manter as sinagogas igrejas abertas é um um aspecto muito importante quando se fecha os outros aspectos da sociedade vamos manter as igrejas abertas quando tivemos sars não foi necessário fechá-las também disseram não sabemos se temos esse direito vamos guarnear evidência do que está a acontecer nessas aglomerações para saber se o risco é maior e voltaremos para os senhores para dizer se mudamos a ideia ou não com base nessa evidência eles não fingiram que tinham todas as respostas disseram talvez tenhamos uma ideia mas também há essas perguntas essas dúvidas então o problema é que temos esse vírus que não incompreendemos no total mas vamos estudar a situação com base nas aglomerações voltaram ao povo do Singapur e disseram agora temos dados e verificamos que covid-19 está a espalhar nas aglomerações religiosas vamos parar com essas aglomerações religiosas porque estamos a verificar o problema o processo então temos o problema não entendemos bem comunicar com as pessoas com a população é assim essa iteração é um fator chave das respostas dos países iteramos como lidamos com aeroportos como lidamos com instalações de saúde aqueles que erraram que falharam foi aqueles aqueles países que decidiram tudo desde o início dois lugares onde um dos casos foi em Nova Iorque e outro foi na Escócia em ambos os lugares logo no início o que disseram é que enviaram as pessoas idosas para esses lares e ali é que eles vão ficar seguros logo no início pensavam que esta era a solução não se perguntaram se o problema é que esta era uma população vulnerável e não sabiam como mantê-los seguros duas formas diferentes de pensar por um lado uma população idosa que não sabiam como manter segura e por outro lado não sabiam o que fazer quando enviaram as pessoas para os lares é que elas apanharam o Covid e muitas pessoas morreram na Escócia na Escócia aliás no estado de Nova Iorque morreram muitas pessoas e muitas pessoas pensaram que enviar esses idosos para esses lares era uma boa ideia mas depois tinham que recolher dados sobre a situação todos os dias porque se errassem o lado negativo era demasiado se fizessem isso em uma semana duas semanas e vissem os dados e vissem que tinham que mudar é diferente por isso tem que haver uma diferença entre entender que há um problema e ver se o problema é algo que não se pode entender completamente temos uma ideia mas vamos recolher dados e ver o que aprendemos e depois mudar a ideia se necessário é a única maneira de lidar com esses casos logo no início definimos que dissemos que a COVID-19 era um coronavírus novo mas tratamos como se fosse um caso antigo de coronavírus era novo e a resposta tem que ser uma coisa nova também o que há agora em África por exemplo quantos países é que encerraram as suas atividades fizeram isso porque outros países também encerraram as suas atividades copiaram-nos mas não podiam manter essa situação e por outro lado tinham que ver que havia esse vírus e como é que o vírus opera num país em que a maioria das pessoas não tem lugares para onde se recolher onde não há cadeias de fornecimento em vez de haver um ponto de interrogação e criar provas e aprender saltaram para uma solução não todos os países mas alguns fizeram isso e viram que não havia solução e o lado econômico e de saúde pública foi exacerbado é que quando não sabemos a resposta e também há processos que nos permitem aprender é dessa forma que podemos lidar com isso Dr. Matt muito obrigado sendo africano conhece as condições melhor do que ninguém mas o que disse é muito importante saber destacou alguns pontos sobre vários tipos de problemas complicados muito complexos e os problemas complexos como a segurança não há não é preciso aplicar soluções que são copiadas temos que ter as provas as comprovações científicas aprendemos com isso muito obrigada e para os participantes é uma oportunidade para perguntarem ao Matt sobre coisas específicas há dois documentos ele tem o programa para executivos online mas também tem outro documento sobre a política pública e a iteração dos processos vejam isso como uma ferramenta relevante para as vossas atividades podem digitar as perguntas para enviá-las no chat e para que as perguntas possam ser respondidas mais tarde Matt muito obrigado e foi um grande prazer agora vou passar para o segundo orador o general Bala o general Bala é da Nigéria como eu mencionei antes a Nigéria tem duas políticas é uma de 2014 e é uma política da segurança nacional que foi revista vamos falar sobre as políticas públicas em termos de segurança general Bala quanto aos avanços da monitorização da segurança das políticas de segurança na Nigéria desde 2000 a política de 2014 como foi acompanhada eu quero que nos dê uma ideia de como a política de segurança nacional de 2014 foi implementada muito obrigado doutor luca eu diria que é um grande privilégio para mim ter sido convidado para participar neste nesta formação e um facto sim é que nós precisamos de compreender o contexto no qual estamos a fazer uma análise num país como a Nigéria em 2014 não tínhamos ainda estávamos a passar pela primeira uma primeira década nesse processo na segunda transição isso significou que a Nigéria estava a apresentar a aprender o processo democrático e que a política estava militarizada isso é muito muito importante compreender as instituições estavam a ser reformuladas e reformadas as instituições estavam enfraquecidas pelo regime militar e uma política pública é uma avenida é uma via através da qual as políticas são elaboradas para se tornarem um bem político para o povo essencialmente voltando atrás na história a inteira ideia de ter uma estratégia para a segurança nacional começou no ano 2000 com uma estratégia para a segurança nacional com a qual se pensava apenas em 2013 foi feito aliás em 2012 foi feito um esforço para elaborar uma estratégia nacional de segurança podemos ver que quando chegou 2014 a política de segurança foi enunciada a Nigéria já estava numa transição política e também surgiu a crise do Boko Haram não se tratava apenas de analisar as políticas do ponto de vista de insucesso a sucesso mas iterativamente ver como as pequenas as pequenas realizações ou serviam para termos uma política que neste caso seria a da segurança com a enunciação de segurança política de segurança nacional de 2014 voltando atrás para sublinhar de novo que isso aconteceu numa ocasião muito crítica na vida da Nigéria 2014 foi um ano de campanha 2012 2013 ainda havia campanhas e um esforço do governo para continuar no poder o lado político da burocracia que devia impulsionar o setor público foi afastado foi exaurido de energia para assegurar que uma política nacional seria implementada como foi prometido pelas campanhas eleitorais e suas promessas e isso ilustra o esquema que eu fiz sobre esta questão temos que ter defensores líderes para que haja um sucesso nessas campanhas e os próprios defensores na sua luta para prolongar o seu domínio político isso vai distrair num estado como na Nigéria que não tínhamos essas instituições públicas fortes e não tinham a força política para liderar a nação então eles deveriam dar orientação ao setor público e eles já estavam distraídos pelas campanhas eleitorais e deveriam fazer isso para assegurar a continuidade do seu regime depois há a questão da cultura de estratégia um sistema uma nação precisa de ter uma disciplina muito estratégica assim como uma cultura para fazer as coisas e perguntamos nessa altura a Nigéria não estava a sair de um domínio militar de um governo militar sim mas então tratava-se de um processo democrático uma cultura de democracia em que são aplicados programas e também a adesão ao estado de direito não havia instituições de fiscalização nem ministérios que verificassem e assegurassem o contrabalanço entre o poder executivo e os outros poderes para que as políticas fossem concretizadas mas então houve oportunidades que surgiram houve efeitos extremos da crise e também pressão para desmilitarizar o sistema em si todas essas questões existiam incluindo os princípios para chegarmos em 2014 a essa estratégia então com tudo isso quero que passe à segunda questão Sim General Bala o que o senhor estava a dizer sobre a política de segurança nacional de 2014 na Nigéria apresentou muitos desafios mas outras perguntas são quais são os fatores que explicam a falha o insucesso na implementação da política pública e no caso da implementação de 2014 dessa política de segurança da Nigéria destaca alguns dos fatores já falou sobre alguns deles mas queremos ter mais clareza sobre isso quais são alguns dos fatores na implementação dessa política se voltarmos à base da própria estratégia o objetivo foi dar segurança à nação que ainda estava a lutar com a crise da Boko Roram e da militância e a divisão sectária e o governo precisava de atuar em segundo lugar para assegurar a economia e unir a nação e como eu referi que os problemas de acordo com a armadilha de futilidade porque é que há esses problemas houve esses problemas as soluções importantes que são necessárias para resolver esse problema foram a liderança e nesse período da enunciação das eleições de 2014 como eu disse tratava-se de um processo de aprendizagem do processo democrático que também havia uma nova liderança que também estava a tentar instalar-se dentro dessa transição então o problema quanto aos esforços nós passamos para a nova administração como o Matt referiu lutou-se por uma instituição anti-corrupção forte e também aumentar os esforços das forças militares no Nordeste e também era uma solução final não foi repetida não houve um processo de aprendizagem sobre como essa solução que foi acionada por instinto poderia ser aprendida e programada para resolver estes problemas como se sabe no espectro estratégico e a situação de crise do estado há surpresas na frição de um país houve a exacerbação da crise de Boko Haram e isso atrapalhou muito o passo em que a implementação da estratégia que era anunciado para que era a estratégia de 2016 de contra-terrorismo que foi derivado da estratégia de 2014 que em si já tinha um problema de execução porque havia mais enfoque numa solução militar eu acredito que muito obrigado a minha última pergunta Nigéria tem revisado o seu plano de 2014 e tem atualizado este em 2019 o que poderia ser feito diferente para implementar com sucesso essa política de segurança nacional em 2019 como um plano de ação e para apoiar essas estratégias de segurança nacional como podemos fazer as coisas diferentes para poder implementar esse documento de 2019 e do ponto de vista dessa armadilha de futilidade como eu referi na minha primeira intervenção eu acredito muito em liderança especialmente no país em desenvolvimento é muito importante que os líderes setoriais na causa de implementação de estratégias são oferecidos um grau de iniciativa quando falamos de iniciativa de comando por exemplo na missão de comando porque é porque implementação no nível setorial é muito técnico e ao longo de linhas profissionais é importante que não haja micro gestão mas diretrizes claras das alas mais elevadas com claras instruções assim os líderes setoriais saem claramente quais são os requerimentos dentro de prazos quais são os objetivos que devem realizar a nível da estratégia de segurança nacional para realizar essas metas que foram definidas a nível das descrições gerais setor por setor isso volta a questão muito importante de ter tudo alinhado de maneira certa a liderança tem de ser bem definida precisa ter uma liderança clara com diretrizes claras e também apoio com financiamento apropriado e apoio apropriado para que possam adquirir seja o que for os recursos necessários para proporcionar isso a política de 2019 está muito claro quanto a isso tudo se referimos a a política estratégia de cibersegurança da Nigéria nós verificamos ao anexo no final desse documento que é a matriz de implementação de duas páginas uma diretriz que explica como essa matriz deveria ser implementada é tudo muito claro quanto as tarefas específicas as tarefas implícitas inclusive quais as outras agências que deveriam colaborar para proporcionar aquele trabalho propostas quanto ao orçamento para sua implementação e claramente a PIP explicados e evidência comprovação de alcance daqueles pilares se a próxima política de segurança nacional da Nigéria é porque a revisão atual não tem um programa de implementação clara como no sentido de política estratégica também demonstra que há uma abordagem iterativa de aprendizagem quanto aos erros que foram cometidos antes é recomendado que uma matriz seja proporcionado a nível da política assim os líderes setoriais possam também aprender diretamente da estratégia de segurança nacional ao longo do tempo no sentido de quais serão as expectativas para o futuro muito obrigado general bala e acredito que seja muito importante isso é uma oportunidade para a Nigéria implementar a política de 2019 porque estão já preparados para a segunda fase de ser a estratégia sua política de segurança nacional e acredito que vão aprender muito da experiência de 2014 quero referir aos participantes a estratégia de segurança nacional a política dessa da Nigéria quero que vejam o caso de estudo da Libéria que é um excelente exemplo uma excelente matriz de implementação é um dos excelentes documentos aos quais possamos referir muito obrigado general bala agora passamos para a doutora ferley acho que você revisou a caixa de ferramentas a estratégia de segurança nacional a fase 7 em termos de implementação e os mecanismos inclusive o processo do decisório e coordenação quais são os desafios chaves a serem enfrentados a nível dessa fase da implementação com base da contribuição do mate general bala general bala muito obrigado é um grande prazer estar aqui para a terceira ronda da nossa série e estou muito satisfeita que investimos esse tempo em falar sobre essa questão porque é crucial na verdade é mais crucial do que a caixa de ferramentas sugere porque todos já conhecem a caixa de ferramentas não a monitoria e a avaliação de implementação faz parte dessa fase de desenvolvimento de segurança nacional e de fato isso é um miss no more porque o documento precisa ser orgânico que tem de sempre adaptar-se ao contexto nacional desafios de segurança que o país enfrenta essa fase tem muito mais a ver com fazer com que a estratégia funcione e aprender da estratégia para que o que se aprende pode ser aplicado à próxima estratégia um motivo por que não há uma oitava fase é porque precisamos voltar imediatamente à primeira fase é um aspecto chave que precisamos entender sobre a fase 7 até agora nós passamos muito tempo a falar sobre o papel de uma estratégia de segurança nacional como uma visão uma ideia nacional do que deveria ser a segurança nacional para quem deveria servir por quem deveria ser elaborado isso é um papel muito importante da estratégia de segurança nacional contudo para que isso evolui além desse nível de visão para um documento pragmático precisa ser uma ferramenta pragmática e a estratégia precisa mudar as coisas no sentido de como o setor de segurança funciona e essa fase tem a ver com essa questão como isso se realiza todas as instituições do setor de segurança os processos de planeamento de administração a gestão a apropriação de recursos implementação de recursos isso tudo tem que se alinhar às missões e às tarefas da estratégia isso não ocorre em um passo mas assim através do desenvolvimento de outras estratégias que se alinham com a estratégia geral isso nós chamamos de estratégias institucionais e setoriais em alguns casos há um planeamento a nível de trabalho que ocorre e na fase na sétima fase do que da caixa de ferramentas nós falamos sobre isso também na comunicação de elaboração do documento falam-se sobre matriz de implementação e essa é o tipo de tablo uma tabela de fato que consideram aspectos chaves que precisam ser mudados que são identificados pela comissão de elaboração que define um cronograma e uma divisão de tarefas quem faz o que conforme qual cronograma já souberam que a Liberia e Nigéria utilizam essa ferramenta de planeamento essa visão como realizamos a visão esse é um aspecto da fase de implementação a outra fase que é muito importante é este o ponto em que a comissão de elaboração do documentação ou os iniciadores precisam estabelecer um documento de acompanhamento para monitorar a estratégia essa autoridade que fará o processo iterativo circular e pragmático e prático é assim que se evolui de uma abordagem linear que é somente sobre valores que não muda nada a algo pragmático Andrew falou sobre isso esse é o aspecto da política que se aprende é o mecanismo pelo qual aprendemos o que está a funcionar o que não funciona no cerne do setor de segurança e assim nós procuramos soluções e também sinalizamos o que não funciona e por outros motivos precisamos voltar à estratégia e começar pelo princípio há várias possíveis abordagens quanto à monitoria e é muito importante escolher um e aplicar um que caiba ao contexto nacional e ao contexto institucional da estratégia de segurança isso envolve perguntar qual o nível de familiaridade de conhecimento qual é o contexto de conhecimento e como se escolhe a maneira pela qual se estabelece mecanismos de acompanhamento precisa ser também o tipo de mecanismo que estude como a estratégia de segurança é implementada ao mesmo tempo que preste atenção ao contexto mais amplo e é assim realmente o mecanismo funcional para acompanhar a implementação e a fase 7 cobre esses aspectos em termos de desafios há muitos e são muito diversos o mais importante é definição de metas realísticas e planeamento realístico isso significa fazer uma pergunta sobre o que deve ser feito para as prioridades da estratégia e também o tempo disponível parece-se simples mas complicado na prática e há vários aspectos um dos desafios é assegurar que todos os atores do setor de segurança sejam responsáveis por implementar estratégias e também transmitam informações para que informações realistas sejam enviadas para o comitê de redação falamos no início de planeamento preparação para a redação do documento essa é a altura em que o comitê de redação deve analisar todas as partes da situação da segurança para ver quais são os atuais desafios e qual é a fase em que se encontram ao desenvolverem soluções isso é baseado no seu entendimento realista da situação isto é os atores são envolvidos numa fase muito anterior e um objetivo principal para a estratégia de segurança é criar uma rede de recursos naturais nunca há em nenhum contexto fundos suficientes para pagar pelos custos tudo vai ter um custo mas não interessa porque o dinheiro não é o principal problema para assegurar a segurança o que interessa é que dentro dos recursos que são disponibilizados o melhor valor para o dinheiro isto é o bom controle dos orçamentos e para evitar o desvio dos fundos para outras setoras e depois a divisão do trabalho é importante também porque as missões e os papéis dos agentes de segurança é importante especialmente em termos de segurança interna isso significa que tem que haver um mecanismo de coordenação para resolver dificuldades e diferentes à medida que eles vão surgindo isso poderá devido ou não ao seguimento do desenvolvimento da estratégia de segurança tudo depende do contexto outro desafio e este é o penúltimo é as fraquezas institucionais é importante considerar a capacidade de uma instituição quer seja um ministério ou uma agência de segurança para fazer o trabalho tem que analisar a questão de conhecimento de formação motivação materiais e equipamento é uma questão de orçamento mas muitas vezes sobre as capacidades ferramentas e orçamentos e também a parte que está relacionada com os aspectos que tanto o Andrew como o General Bala mencionaram o General Bala falou sobre os desafios em fazer essas mudanças quando não há uma cultura democrática estratégica que esteja habituada a isto e o Andrew falou também sobre se sabemos realmente se as pessoas estão familiarizadas com as ideias a serem aplicadas para comprovar que uma solução funciona isso é importante analisar essas fraquezas institucionais e finalmente o desafio da interferência ou negligência política na estratégia de segurança uma estratégia nacional de segurança é uma ferramenta e por isso é importante ter um nível de aceitação de adesão política para o processo funcionar falamos sobre iniciação e também uma adesão uma aceitação ao alto nível e essa aceitação pode continuar na implementação do projeto e pode também ou então para evitar sabotagens do processo essa é a razão porque temos que pensar num processo circular e iterativo e não numa série de etapas com um início e com um fim tudo isso está ligado aos desafios que foram mencionados de monitorização e utilização dos dados em todas as fases um órgão de monitorização tem que agir proativamente e procurar esses desafios e ver se não estão a ser criados problemas e é isso muito obrigado doutora Ferli e muito obrigado aos participantes pela por estarem atentos ao doutor Bala a doutora Ferli e obrigada pela sua paciência em enviarem as perguntas para concluir fez bons destaques sobre as questões da estratégia nacional e o mecanismo que é utilizado como o doutor Mata disse como é que nós podemos tornar o documento de estratégia nacional de segurança um documento vivo para garantirmos um processo de aprendizagem iterativa dada a situação da Covid-19 especialmente ter este ciclo de iteração de adaptação e ter esse documento como um documento vivo e fala sobre esse processo iterativo e de adaptação bem isso volta a questão de monitorizar e fazer uma análise ou uma revisão periódica para ver se o processo está a funcionar é dessa forma que se torna um documento vivo se não houver forma de fazer mudanças durante a implementação então não é um documento vivo e o seu sucesso é moderado como é que vamos fazer esse trabalho mas tenho algumas outras questões é de importância crítica que seja atribuída essa função essa responsabilidade a alguém essa responsabilidade tem que ser claramente definida e tem que ser atribuída a alguém na sua concepção isso parece simples mas ficariam surpresos sobre como muitas estratégias sobre a segurança não fazem isso e nunca há um seguimento há várias formas de fazer isso normalmente é um órgão executivo pode ser o conselho da segurança nacional ou pode ser alguém no gabinete do presidente pode ser o primeiro ministro pode ser um ministério depende do contexto ou pode ser um órgão completamente fora do executivo por exemplo um comitê de redação ou de monitorização na Libéria por exemplo o conselheiro a posição de conselheiro da segurança foi criada nesse processo e o papel de monitorização foi então atribuído e na república centro-africana também houve a criação de um órgão fiscalizava a responsabilização inclusive através de organizações da sociedade civil há várias modalidades quem quer que seja que faça esse trabalho tem que ter um mandato suficiente tem que ter acesso às informações e tem que ter um papel de coordenação não pode gerir os problemas isso quer dizer que pode gerir os problemas à medida que eles vão surgindo mas também em geral e também como se vai passar a resolução de conflitos essa é uma razão porque as agências executivas fariam sentido nesse papel mas mesmo na parte de monitorização não quer dizer que o parlamento a sociedade civil e a mídia possam estar envolvidas nesse processo é um trabalho complicado tal como redigir o documento exige capacidades técnicas monitorização e avaliação é uma ferramenta que temos que aprender como elas podem ser utilizadas e também o financiamento do mecanismo desde o início qualquer tipo de trabalho que tenha que ser feito vai necessitar de recursos e se não for parte do cálculo do orçamento não vai ser feito e se não vai ser feito foi uma futilidade não serviu para nada e há outras questões talvez que possam surgir nas perguntas e respostas muito obrigado doutora Ferli vou agradecer em seu nome doutor Matt doutora doutora o general Bala doutora Ferli obrigado para si também e temos que tornar esse documento um documento vivo passamos agora às perguntas e respostas o o Abertura